Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. É, o Banco Inter chegando aos seus 4 milhões de clientes. Foram muitos anos tentando, buscando e chegou o momento deve fechar 2019 com 4 milhões passados de clientes. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a hora de comemorar. O Banco Inter está se aproximando dos 4 milhões de clientes agora em 2019. A sua busca pelo cliente vem alcançando os seus objetivos todos os meses. A cada mês o Banco Inter explode a quantidade de solicitações de abertura de contas. E com isso ele vem ganhando mais mercado. Os clientes Banco Inter vêm aparecendo no jogo. Vamos a uma pequena nota do Banco Inter dada à imprensa. O Banco Inter demonstrou um poder impressionante para atrair consumidores dentro do seu ecossistema. Avaliam analistas Tiago, Eduardo e Thomas, projetando que o banco poderá encerrar 2019 com 4 milhões de clientes, com base nos números de terceiro trimestre. O número de clientes ativos atingiu 1,9 milhão no final do terceiro trimestre, alta de 28% na comparação com os três meses anteriores. O crescimento do volume de crédito também foi destacado pelo BTG Pactual. A expansão de crédito atingiu o recorde 1,2 bilhão, opinam os analistas, ao ressaltarem as altas de 37 e de 123 no montante disponibilizado nas bases trimestral e anual de comparação, respectivamente. A área de marketing do Banco Inter utiliza uma metodologia que o mercado vem usando com muito fervor, que é o Net Promoter Score. É NPS, tá? E aí eles usam, com base ao promotor, que é o cliente que ama a empresa, o detrator, que ele fala mal para todo mundo da empresa, e o neutro, que fica pulando para lá e para cá e não sabe para onde vai. Vamos ver a nota de NPS com o que anda do Banco Inter. Por outro lado, existe algum ponto negativo dentro da prévia operacional. Após cair 3 pontos sequencialmente no segundo trimestre, o NPS Net Promoter Score, medida usada nos departamentos de marketing para avaliar a lealdade do cliente, caiu mais 1 ponto no terceiro trimestre, para 67 pontos em um momento de aparente recuperação. Destacam os analistas. Quanto mais elevado o indicador, mais alto é a satisfação dos clientes. Por que o Banco Inter vem crescendo com tanta força aqui no Brasil? Um banco que desde o início demonstrou não cobrar tarifas. Desde a época que eu tinha a conta com o Banco Inter, Cabal, pelo cartão Cabal, o Banco Inter já não cobrava tarifa. Quando ele virou o Mastercard, vocês viram toda a trajetória, as transações que ocorreram com o Banco Inter nesses últimos tempos, o Banco Inter continuou firme e forte não cobrando TEDs, não cobrando SACs. SACs nos caixas de 24 horas à vontade. Depois fez parceria com os caixas SAC e PAG, de graça também. Os clientes do Banco Inter podem utilizar os caixas. Nós já fizemos vídeo aqui no canal. O Banco Inter trabalha com as versões Gold, Platinum e Mastercard Black, todas da bandeira Mastercard. Todos sem anuidade. O Banco Inter, cada mês, vem lançando novidades no aplicativo. Os últimos dois, vocês viram aí o Shopping, Banco Inter e também você pode pagar no estacionamento, que é o aplicativo de estacionamento, também via câmera. Então, o Banco Inter vem inovando cada vez mais, lançou também o GIF Card e outras coisas mais dentro do aplicativo. Com esse resultado, o Banco Inter vem crescendo, que ele vem atingindo um público mais jovem, ele vem atingindo um público das redes sociais. Vocês podem ver que o Banco Inter bate muito forte nas redes sociais. E os influenciadores, nós que somos influenciadores, estamos divulgando muito o Banco Inter. O Banco Inter, a cada momento que sai alguma coisa, nós estamos aqui para divulgar, não é verdade? Recentemente ganhamos aí, em quarto lugar, o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Mimos aqui para o canal, nós ganhamos em quarto lugar. E eu sorteei para todos aqui, todos os brindes que o Banco Inter me mandou, eu sorteei para a galera do canal aí também, tá certo? O Banco Inter vem trazendo bons resultados. A galera vem sendo atendida com maestria pelo Banco Inter. O que vem faltando aí, que a gente vem observando aqui no canal, é mais limites nos cartões. E talvez uma segunda bandeira para o Banco Inter, além de um cheque especial, e também de alguns cartões travel, né? É o que falta neste momento, acredito eu, ficar completo, tá? Além de um programa de pontos para os seus cartões. Gente, está aí a nota para vocês no canal, o Inter chegando agora a 4 milhões de clientes até o final do ano. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Um abraço para a família Jonathan, São Bernardo do Campo. Um grande abraço para todos vocês aí, tá bom? Um abraço, meu amigo Ricardo de Brasília. O Ricardão aí está sempre ligado no canal, nas lives, nos vídeos. Um grande abraço para você também, tá certo? Meu amigo aí, André de Campinas. Um grande abraço, meu amigo. Pedro Vinícius, aqui de São Paulo, Pirituba. Um grande abraço para você também. Rafael Levy, grande amigo também aqui do canal. Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.